Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos a mais uma arte da série Transformando o selfie dos inscritos em pinturas digitais E a selecionada pra esse vídeo aqui foi a Queen Hannah E eu tava com um objetivo em mente logo que eu vi a selfie dela ali que tinha uns olhos maiores, um nariz pequeno E nos últimos dois desenhos nós fizemos algo no estilo game Dessa vez eu quis ser um pouco mais específico e escolher um jogo bem particular pra tentar reproduzir o estilo E algo que eu mostrei recentemente em vídeo, que eu tava um pouco aí ligado nisso tudo Que é Fortnite Eu gosto muito das decisões de simplificação dos planos da face O estilinho de cabelo de borracha, né? E os detalhes das armas e roupas E essa foi uma arte que eu tentei trazer tudo isso Deixei uma referência ali de vários personagens, várias skins do jogo Fui pegando elementos de várias coisas diferentes E tentando construir uma coisa nova ali do lado E foi uma arte que eu não fiz com tanto tempo assim, né? Eu acho que tem muita coisa que eu gostaria de continuar refinando Mas com o período ali que eu me permiti Esse é o meu resultado aí que vocês vão conferir Nessa situação eu me permiti fazer outros ajustes com o Liquify Pra tentar chegar mais perto daquelas decisões criativas de proporção do rosto do game E eu confesso que foi muito divertido fazer isso, né? É um desafio muito gostoso De ficar procurando ali, né? Qual que é o próximo ajuste que eu posso oferecer Pra chegar mais perto da estética do jogo, né? E essa constante reanálise das proporções É algo muito legal, na verdade, de se fazer Que realmente dá aquela sensação de que eu tô aprendendo Que eu tô revendo aquilo que eu já sei Algo muito legal que eu tive que fazer em diversas situações Foi diminuir o tamanho da cabeça Pra dar aquela ampliada nos ombros Ou aumentar também a parte superior, né? Da testa E tudo isso são coisas que ajudam muito a você tentar encontrar ali O que que tá acontecendo Acho que o mais legal disso é que normalmente Essa relação de a cabeça tá muito grande Ou o ombro tá muito pequeno São relações, né? Que funcionam em parceria Então às vezes diminuir a cabeça amplia os ombros Diminui o nariz amplia a sensação do tamanho dos lábios Ou a sensação do tamanho dos olhos Tudo isso é muito interessante ver como existe, né? Uma parceria muito forte Entre se você acha que o nariz Ou o olho Ou alguma coisa tá muito grande ou muito pequena Normalmente é muito grande ou muito pequeno Em relação a outra parte Então é muito legal ver tudo isso funcionando E botar a mão na massa, né? Testar se eu diminuir isso, o que que acontece Esse também é um convite sempre aqui, pessoal A experimentação, né? Eu não sei o que tá diferente Tenta mudar e ver o que acontece E de fato eu achei tão interessante essa ideia De fazer esses ajustes E tentar encaixar as coisas no estilo Fortnite-esco Que eu preciso da ajuda de vocês novamente, pessoal Pra uma próxima arte aqui do canal Eu quero fazer o seguinte Se você joga Fortnite Se você tem uma skin lá Tem um personagem Eu quero muito usar o seu rosto Pra montar uma versão sua Uma caricatura sua De um personagem do game Que nem a gente vai fazer aqui Mas realmente mais focado Em trazer o seu likeness Para um personagem do game E pra isso Eu preciso que você publique no Instagram Essas duas imagens, né? Uma selfie sua E uma screenshot Da sua skin no jogo E eu transformarei você Em uma nova skin de Fortnite O que que vocês acham? Eu acho que pode ser muito divertido, hein? Então se você curtiu Posta essas duas coisas lá E usa a hashtag BrushFort Eu vou usar isso daí Eu vou pesquisar isso daí Pra poder encontrar As suas imagens As suas fotos lá Eu acho que dá pra fazer Muita coisa maneira Com essa ideia Então vamos testar, né? Vamos ver o que acontece Vou guardar aí As imagens de vocês Pra que a gente possa Na próxima semana Fazer isso E gente Não se esqueça De se inscrever aqui no canal E ativar o sino Se você é novo por aqui, né? E pra você que ainda não conhece Eu criei dois cursos Aqui pra galera do canal Um de pintura digital E outro sobre desenho Introdução ao desenho Os dois estão com 15% De desconto No link que tem aqui na descrição E tem muita aula gratuita liberada Lá umas 5 aulas Pra cada curso Mais ou menos Dá uma olhadinha lá Que tem coisa interessante Pra você conferir Então, passadinha Link na descrição Pessoal, nesse vídeo Eu também queria conversar Com vocês Sobre um assunto Que a gente tocou Na última live Eu queria dar uma sintetizada No que a gente acabou Refletindo lá Que na verdade As lives são muito espaço Pra isso, né? Pra gente pensar Em maneiras de expor ideias É uma maneira Onde eu consigo ouvir Quais são os seus problemas As suas questões E eu posso tentar formular Alguma espécie de resposta Pra suas dúvidas, né? E eu acho Mesmo que pode ser Uma questão fundamental Essa que a gente tocou Nessa última live Pra todo mundo Que quer aprender arte Ou que quer aprender Qualquer coisa, na verdade A gente começou esse papo Com uma indagação Sobre até onde Os conceitos ideais Imaginar, né? O mundo ideal Nos ajuda Ou nos prejudica Até onde Ficar, né? Pensando Como as coisas Deveriam ser Pode ser benéfico Pra nossa tomada De decisões E eu perguntei pra vocês Qual seria a forma Ideal Da arte ser aprendida E muita gente Disse, né? De que seria melhor Se fosse de forma Instantânea Como no Matrix, né? Você põe ali o bagulho Na nuca Ou a ajuda Full time De um mega artista E professor Sempre ali do seu lado Constantemente Pronto pra te ajudar O tempo inteiro Agora reflita, né? No caso da primeira Esse é um desejo Impossível, né? Nenhum tipo de aprendizado Acontece de forma instantânea E no segundo caso É muito improvável Porque provavelmente Seria um tipo de serviço Muito caro Ter um artista Full time A sua disposição E fica claro aqui Que a arte Deveria ser mais fácil Mais rápida Essa sensação Perdura na gente E a impressão que eu tenho É que esse desejo interno Pode ser tão forte Em algumas pessoas Essa vontade De que tinha que ser mais fácil Não era pra ser assim Que essa sensação Pode ser tão fundamental Na forma como a pessoa Se relaciona Com o aprendizado Que ela fica Literalmente frustrada Com toda a experiência Que ela tem Com o mundo real Quando a única alternativa É a prática exaustiva E a busca constante De novas informações Técnicas Métodos Maneiras de estudar E compreender esse processo todo A ideia de que Não era pra ser assim Me parece Mais prejudicial Do que benéfica Talvez deveria haver Uma reconciliação Com a realidade Pra que essas sensações De frustração Sejam substituídas Por uma certa conformidade Com o trabalho duro Que naturalmente Vai ter que acontecer Pra se dominar Qualquer habilidade Que se vale a pena Seja inglês Seja qualquer outro idioma Seja uma habilidade nova Com uma ferramenta Que você quer Pra produzir alguma outra coisa Seja até melhorar O seu desempenho Em um jogo competitivo online Você tem que praticar Você tem que botar a mão na massa E vai demorar Um tempo legal Pra as coisas acontecerem É durante o tempo Que as mudanças acontecem E não de forma instantânea Fazer as pazes Com a realidade E não desejar Que ela fosse O que ela não é Mas curiosamente Isso parece muito difícil Pra gente Se convencer De que não vale a pena Querer o que é impossível E a reflexão Sobre o mundo ideal Também vai pra um outro lado Talvez exista de fato Uma necessidade De querer ver Como as coisas Deveriam ser Como que a gente pode Batalhar por melhores Condições de vida Ou por um mundo mais justo Sem poder imaginar Como as coisas Deveriam ser de verdade Como que a gente pode Chegar lá Sem imaginar Como deveria ser É através de percepções Dessas Que eu acho que surgem A noções de direitos Os direitos que todo mundo Deveria ter Seja a ideia de educação Acessível Oportunidade pra todos Saneamento básico Eletricidade E até mesmo Existe cada vez mais Essa ideia De que a internet Seria um direito básico De todo mundo Porque ela se mostra Como uma ferramenta Importantíssima Pra você se relacionar Com o mundo De hoje em dia Se a gente fosse Partir do pressuposto De que o mundo É como ele é E a gente não pode mudá-lo E a nossa única alternativa É se conformar E aceitar as coisas Como elas são Talvez você tenha O efeito contrário No seu processo De aprendizado A noção de aprender É impossível E eu não posso melhorar Eu sou limitado Desse jeito Recusar perceber O potencial Incrível Que todo mundo tem É também fugir Do mundo da realidade Pro mundo de ideias Na verdade Um mundo pessimista Um mundo Sem desenvolvimento Sem expansão E as coisas mudam Mudam o tempo inteiro Parece fazer bem Encaixar ali Um certo realismo Otimista Onde a gente consegue Perceber a dureza Da vida Mas encontra força Na possibilidade Da mudança E da melhora No futuro Ver no mundo De infinitas Recombinações E chances O quão brilhante Ainda podem ser As coisas Com o nosso esforço Parece que a evolução É o aprendizado Parece que precisa Mesmo De um espaço mental Adequado Para aflorar De verdade Na gente E eu espero Que você consiga Encontrar esse cantinho Em você Eu sempre estou caçando Essa sintonia Comigo mesmo E com o mundo E as vezes Vai ser bem difícil As vezes vai parecer Impossível Dificílimo Inadequado As vezes o mundo Vai parecer Está sempre em contradição Com a gente Mas pelo menos comigo O que me faz Me sentir muito melhor É botar a mão na massa Não deixar para depois Manda bala Ação Galera Sentido para frente Sempre adiante Eu sinto que tudo isso Está muito ligado Comigo hoje Eu tenho Uma batalha interna Muito grande O tempo inteiro Pessoal Com procrastinação Com falta de estrutura Falta de ordem Falta de Prioridades Eu sinto que Muitas vezes Eu me saboto E eu me saboto Justamente por fazer Más escolhas E eu acho que tem Muita parte Do que Eu antes considerava Problemas no mundo Né Que na verdade São problemas meus E muitas vezes É uma questão De perspectiva Não é uma questão De saúde mental Não é uma questão Muito profunda Às vezes pode ser O seu caso Eu não sei O que lhe aflige De verdade Mas eu sinto que Grande parte Dos meus problemas Era uma questão De perspectiva E uma questão De realmente Se sentir Responsável Pelas escolhas Que a gente faz Com o nosso tempo Com as nossas prioridades Com aquilo que a gente Realmente quer fazer Dar certo Então Fica aqui Essa mensagem Vamos embora Vamos mandar bala Vamos estudar Vamos se desenvolver Vamos nessa Uhul E essa é a nossa arte Pessoal Aqui transformando Uma selfie De vocês Que vocês enviaram Para mim Os inscritos Aqui do canal Brush Rush Em mais uma arte E você já sabe Se você quer também Virar um personagem De Fortnite Manda aí a sua selfie E uma skin E uma skin Que você gosta A skin do seu personagem Alguma coisa assim Para que a gente Possa fazer isso daí Hashtag Brushfort E a gente se vê No próximo vídeo Pessoal Muito obrigado Pela presença Valeu E falou Tchau 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 Tchau